Atendendo o pedido da Polícia Federal. Atendendo o pedido da Procuradoria-Geral da República. Quem manda na Polícia Federal? Quem? Ah, a Polícia Federal não tem comandante, ninguém manda nela, ela é independente, coisa nenhuma. Quem manda na Polícia Federal é o novo Ministro da Justiça, o Lewandowski. Eu fico achando que uma coisa dessa magnitude, de mandar documentos de um senador para o STF, não passou na mesa do Dias Toffens. Quem manda na Procuradoria-Geral da República? É o Paulo Gonete, é o novo Procurador-Geral da República. Quem manda na Procuradoria-Geral da República? Não fica achando também que uma papelada dessa magnitude sobre o Sérgio Moro vai passar sobre a mesa da Procuradoria-Geral da República e o subprocurador, o procurador-chefe, não vai saber o que está passando lá. E não fica achando que agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, vai recolher provas contra um senador eleito e não vai passar pela mesa do Lewandowski. Ah, ele está em transição ainda, ele está em transição, coisa nenhuma. Transição, coisa nenhuma. Ele ainda não sumiu, Lewandowski, não sumiu coisa nenhuma. Entregaram para quem? Quem estava lá para receber essa papelada no STF? O Lewandowski. Não, o Lewandowski não, o Dias Toffens. Atendendo o pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, o Dias Toffens determinou a abertura de inquérito contra o Moro. Contra quem? Sérgio Moro. Contra o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, para apurar fraudes na Força Tarefa. Essa apuração do STF, esse pedido da Procuradoria, esse pedido da Polícia Federal, não tem nada a ver com o julgamento do Sérgio Moro, dia 25. O julgamento do Sérgio Moro, dia 25, que está na capa desse mês, é sobre campanha fraudulenta. Que ele usou verba pública demasiadamente na sua campanha. Caixa 2. É por isso que ele está sendo julgado e a probabilidade de ser caçada, na minha opinião, é de 90%. Estou deixando 10 aí para a articulação política dele. Agora, isso aqui, isso aqui, da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República, do STF, é outra coisa que envolve o inquérito do Tony Garcia. Quem é Tony Garcia? Tony Garcia é um ex-deputado do Estado do Paraná, uma pessoa da elite, da sociedade rica brasileira, que o Sérgio Moro fez ele de espião, forçadamente. Ele devia que cometeu crime, era para ficar preso. O Sérgio Moro disse, olha, é o seguinte, Tony Garcia, é o seguinte, se você for meu espião, eu não te coloco preso, não, eu te libero. Só que eu vou colocar escutas em você e você vai ficar escutando o que acontece em Brasília, o que acontece na justiça, o que acontece com os políticos da elite brasileira. Eu quero ter informação aqui, por que que... Por que que eu sou assim mesmo, né, Sérgio Moro? Eu sou assim mesmo. Eu prendi o Lula, tomei posse junto com o Bolsonaro e quero virar presidente da República. Quero ter informações. Pra quê? Pra que essas informações, Sérgio Moro? Sou eu que estou te investigando, não, Sérgio Moro. Quem está te investigando é a Polícia Federal, é a Procuradoria Geral da República. Quem está te denunciando é a Tony Garcia, que está em todos os jornais. A Procuradoria Geral da República determinou a abertura de um inquérito na corte contra o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores que participaram de um acordo de delação premiada de Tony Garcia. Considerando um embrião da Operação Lava Jato, o próprio Tony Garcia revelou detalhes sobre os crimes cometidos pelo Sérgio Moro, que são muitos. Que são muitos. Sérgio Moro, senhor Sérgio Moro, excelência, eu acho que esse mês eu já posso parar de chamar o senhor de excelência, que eu acho que o senhor vai ser cassado. Excelência, eu acho que num futuro não tão distante que é este ano ainda, o senhor, o senhor pode vir a ser um presidiário do sistema prisional brasileiro. que coisa, hein? Uh-rá! Como o mundo gira! Como o mundo encapota, seu Sérgio Moro! Dallaiol! Ô, Dallaiol! Como é que você tá, cara? Olha, senhor Dallaiol, que não é mais deputado federal, só tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado, pra também não ver o sol nascer nascer é é quadrado, né? Quadrado. O que você acha disso, velho?